Olá, meu amigo, tudo bem? Me chamo Rafael Paulista, você está no meu canal e vamos nessa! Se liga só, eu estou agora no terceiro vídeo da série Multiplicando as Frases, certo? Então, se você não viu o primeiro vídeo, está aqui embaixo, e se você não viu o segundo vídeo, também eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Clica lá para você sacar do que eu estou falando, na verdade, eu já vou deixar claro que é o seguinte, eu peguei uma frase e estou multiplicando ela, vão virar 24 frases, certo? Eu já passei 12, agora eu vou passar mais 6, beleza? No terceiro vídeo, que é esse, mais 6, depois no quarto vídeo, mais 6, certo? E no quinto vídeo eu vou fechar com as que a galera mais curtiu, votou e escreveu aqui no comentário. Então, vamos nessa! Frase número 1! Frase número 2! Frase número 3! Frase número 3! Frase número 4! Frase número 4! Frase número 5! Frase número 4! 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 6 do segundo e 6 agora do terceiro. Beleza? Então nós temos 18 frases já. Assista os vídeos e coloca aí nos comentários o que você mais curtiu que eu vou vir no quinto vídeo fazendo a que a galera mais achou maneira. Certo? Então vamos nessa e até o próximo. Valeu!